Oi gente, tudo bom? Eu tava refletindo esses dias sobre quando eu comecei o canal, quando realmente começou o crescimento dele, que foi ano passado, mais ou menos em outubro, e eu fiquei lembrando de quando eu gravei o vídeo que meio que começou a crescer bastante o canal, que foi o Dicas pra Alcançar o meu próprio. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui linkado, mas na época que eu gravei esse vídeo, foi um vídeo que sabe que você não dá nada por ele, sabe? Que você, ah, vou gravar esse vídeo aqui, não é perfeito, mas vou gravar. E eu refleti, fiquei refletindo sobre isso, né? Como muitas vezes, e como eu muitas vezes, deixei de começar coisas, porque eu achava que a circunstância não era perfeita para que eu começasse essa coisa. E eu fiquei pensando como realmente essa circunstância perfeita nunca chega. E muitas vezes, realmente, a gente deixa as coisas e sonhos e vontades. Projetos que a gente tem pra fazer, empurra com a barriga, porque a gente acha que não vai ser perfeito o suficiente. O que é uma grande mentira, porque no fim das contas, nunca vai ser perfeito, porque não somos perfeitos, mas sempre vai ser eficiente, porque é aquilo que você tem na sua mão para fazer agora. Eu percebo também que, por conta, enfim, dessa vida perfeita que a gente almeja, por conta das redes sociais, a gente sempre fica colocando um gatilho, né? Um armadilho na nossa mente de coisas, ah, eu não tenho isso, então eu não vou fazer. Ah, eu não sou assim, então eu não vou fazer. Ah, eu não moro em tal canto, então eu não vou fazer. A gente não percebe que o que a gente tem na mão agora é a ferramenta perfeita para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer agora, nesse momento. Uma amiga que eu amo muito, a Lana, sempre, né, foi uma frase que ela falou muito, ela até tem um vídeo gravado sobre esse assunto, vou deixar o link aqui embaixo também. O título do vídeo, né, e a frase que ela é a cara dela é feito melhor do que perfeito. E eu super concordo, porque quando a gente está fazendo algo, nós estamos caminhando para algum lugar, mas quando a gente está esperando que algo aconteça para que a gente faça essa tal coisa, nós estamos parados. pegando essa analogia de caminhar versus estar parado, imagina que tu está numa maratona e tu está muito cansado, você não está com a mesma energia e gás do que quando você começou aquele primeiro quilômetro, mas você está ali. Eu acredito que seja melhor, por mais que você caminhe muitas vezes, por mais que você apenas trote um pouco devagar, é muito melhor você estar se movendo para chegar na linha de chegada, chegar no seu objetivo do que você estar parado esperando que o gás volte, do que a energia volte ou que, enfim, a sede passe. Não sei, mas eu creio que essa analogia é bem legal para ilustrar isso que eu estou querendo falar para você. Que a gente vem com desculpas e a gente vem com argumentos de armadilha mesmo para tentar nos parar de caminhar nessa jornada ou de realmente realizar os nossos sonhos. E a gente não percebe que às vezes caminhar, por mais que seja bem lento, é a melhor opção do que estar parado esperando que o gás volte para você correr muito rápido. Então, por exemplo, esse canal no YouTube, eu teria todo e qualquer argumento e desculpa para não fazê-lo, para deixar de interagir com você ou, enfim, e eu vejo que o pouco que eu fiz, para mim pouco, no sentido de um vídeo caseiro sentado no meu quarto tomando um chá. Foi o melhor que eu pude fazer. Foi com o que eu tinha na mão. Com muitas vezes usando o gravador do celular para gravar o meu áudio, por exemplo. Eu tenho um gravador, um microfone, mas ele deu um problema nele e eu tive que parar de usar ele nas gravações. Eu poderia muito bem ter pegado esse exemplo de, ah, meu gravador não está funcionando, então eu não vou gravar vídeo. Ou eu posso pensar, eu tenho um celular, nele tem um gravador de áudio, então eu vou usar esse gravador para gravar o meu áudio. Então, feito é melhor do que perfeito. Caminhar ou andar, por mais lento que seja, é melhor do que estar parado esperando a circunstância certa. Então, vamos parar de desculpa e vamos olhar para o que a gente já tem na mão e ser fiel com o que a gente já tem na mão para realizar e sermos os autores da nossa própria história e não vítimas das circunstâncias que a gente está vivendo, ok? Enfim, gente, se você acha que esse vídeo é importante, se você acha que esse vídeo é útil, não esquece de mandar para as pessoas que você gosta, se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e tomar o seu chazinho do dia. É isso aí, gente, até mais um vídeo essa semana e é isso aí. Tchau! Tchau!